Já estamos com a Joana Alves, com a Rita ao lado. Ele tem esta distorção de pessoas. Joana, vamos começar pelo teu podcast Napa. Eu queria perceber um bocadinho o percurso dela. Onde é que nasceste? Ana, nasci em Lisboa, não é assim grande coisa. Em que hospital já adora? Ah, isso é importante? É tudo, queres começar pelo início? Não, é o início da vida dela. Como é que... Calma, tu estavas a estudar uma coisa e depois percebeste que não era bem se querias. Conta-nos um bocadinho o teu percurso. Então, olha, eu costumo dizer, para acertar por tu, claro. Eu costumo dizer que eu sou e sempre fui muito apaixonada por pessoas e isso é o ponto de partida para tudo o que eu fiz no resto da minha vida. E nunca quis fazer só uma coisa. Então, é sempre um torbilhão no momento de decidir. No secundário fui para ciências e tecnologias, mas jamais me vejo num laboratório ou em algum género. E gosto muito da arte, no geral, e eu sempre fui fazendo anúncios e teatrozinhos e coisas. Nunca larguei. A dar altura parei um bocadinho no secundário e fiz um workshop no décimo primeiro ano, na Academia Mundo das Artes, onde eu estudo. Estudei lá. Engraçado. Estudaste lá? Estudei lá. Estudei há alguns três anos. Também já tirei com a Holanda. Sério? Que giro. Estava a ouvir hoje o teu podcast e eu ouvi o episódio com ela e gostei muito. Ela é incrível. É. É uma grande professora. Sim, senhora. Continua. Desculpa. Fiz um curso pequeno na AMA, duas semanas, e percebi que eu tinha mesmo que continuar, então ingressei no de três anos. Entretanto, representação era o foco, ser atriz era o foco, mas eu sempre gostei muito, muito de comunicar, mas nunca achei possível, ou fazível. Sempre achei um mercado muito... Não sei. Achavas uma coisa longe de... Sim, um mercado muito pequeno e não sei, por alguma razão... E talvez porque a comunicação exige ser de sua própria e que é uma coisa que dá sempre muito mais medo do que representar um personagem, provavelmente. Exato. Sim, sim. E eu gosto mesmo muito de comunicar, só não achava possível. Fui fazer um casting para a Lusófona, para um projeto que eles iam fazer de um programa em direto, fiquei e tivemos uma semana a gravar e ensaiar e fizemos o programa e percebi que eu tinha que lutar por isto. Então o podcast foi a minha maneira de dizer, eu não vou esperar que aconteça, vou fazer o presente. E nada acontece. Nada acontece. E como é que foi o processo de criação? Compraste o material, tiveste ajuda, como é que... Normalmente o podcast é associado a uma coisa muito independente, que a pessoa faz, pronto, para ajudar, para fazer acontecer. Eu tive ajudas essenciais e eu não chego a lado nenhum sozinha, eu tenho isso muito presente. E todo o material é da AMA, que foi incrível, que na hora que eu tive a ideia se disponibilizou. O Fábio, que é quem realiza e edita e faz tudo e mais alguma coisa, também é incrível. Obrigada. Sem ele não era possível e depois os convidados foram sendo pessoas que eu conheci na AMA, pessoas que eu conheci através de outras pessoas. E quem é que seria para ti um convidado de sonho para o teu podcast? Olha... A Anitta. Eu era mesmo. A Anitta? Olha, por acaso, eu até vi o documentário dela. Quer dizer? Veja. Eu... Eu acho... Tenho vários convidados que eu gostaria mesmo muito. A Marisa Lis. Acho que é qualquer coisa muito incrível. Sim. É verdade. E ela, por acaso, não sei se dá muitas entrevistas em formato podcast onde possa ser mais... Eu já vi uma ou duas dela. Já? Mas eu acho que sempre que ela fala eu devia estar com um caderninho a anotar. Espera, espera. Ah, isso acontece de ter, às vezes, convidados em que... Estás... E pronto, caldo. Continua a falar. Sim. Estás tão embevecida ao ouvir falar que quase te esqueces das perguntas. Estás aliada. Sim. Aliás, quem vir o meu podcast percebe que, às vezes, o convidado acaba de falar e eu tenho um tempo que eu ainda estou a digerir porque eu só convido pessoas que eu admiro. Eu tenho a sorte de... Ninguém até hoje me desiludiu. Ou seja, eu ia com uma expectativa que nós temos sempre e sempre que acabo a entrevista, liga-me sempre a minha mãe da praxe a perguntar como é que correu e é sempre melhor do que eu esperava. Que bom. E tu gravas lá na AMA, então é sempre lá. Estou a tirar o último ano agora. E gravas o teu podcast lá. Sim. Estou a tirar também comunicação na Católica então. Muito bem. E a representação agora no meio disto ficou mais posta de lado porque tens menos tempo ou tens projetos nesse sentido também? Não. Tenho tido alguns projetos. Hoje tem um episódio da General a projeto da OptoSic. Ok, boa. Estamos, podemos. E eu fiz uma participação também na série. Fizemos agora um espetáculo a nível teatro também no âmbito mais académico, muito giro. Vou fazendo umas coisinhas e acho que é como quando nós perguntamos a uma mãe entre dois filhos ela não sabe escolher. Eu não sei escolher e não vou escolher. Por acaso acho que as mães sabem sempre escolher e a minha mãe claramente prefere o meu irmão e a minha irmã. É sério? Claramente. Vai na cara. Mas pronto. Mas ela não diz. Vai dando sinais. É ler o subtexto. Se calhar não é bem assim. É da tua cabeça Pedro. Não, não sei. Olha, e então nesse âmbito de representação, tu tens algum papel que gostarias muito fazer ou era o que viesse? O que é que te imaginavas mais a fazer? Em que papel? Olha, o que eu faço mais é drama. Drama. Ok. Então um desafio muito giro seria mais uma vilã. Ok. Gostava muito. Gostava muito. Ok. Fica aqui também o rap para a SIC. Tanto. E para todas as coisas a falar mas que agora vão retirar na SIC. E pessoalmente ouvir o podcast de Napa, não é? Exatamente, sim. Olha, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, Jaira. O seu podcast está disponível em todas as plataformas. Youtube, Spotify e Apple Podcast. Pronto. Muito obrigado pela sorte para o teu podcast. Obrigada. Eu gostei muito de ouvir o teu podcast. E fica a sugestão de convidada de sonho. Maria, meu amigo. Queres ir? Muito obrigada. Disseram que sim, direitos. Sim, sim, sim. Está fechado. Muito obrigado. Obrigada. O podcast dela.